Eu tô ouvindo, eu amo, pois eu te vejo É como eu tô, porque você é tão perigoso Sem defesa, tô confiado Baby, você faz conforto, baby E no coração do robô A voz se revela, entrega e canto Mas se tu disser eu quero, já eu fico Mas se tu disser eu quero, já eu fico Canta junto! Canta junto! Canta junto! Canta junto! Canta junto! Canta junto! Canta junto!